Abonir minha comandante... Ah, velho, vou usar aqui um de chave mesmo. Quer dizer, vou usar a nota de chave da mesa. Abonir minha comandante. Ah, vamos tentar o mesmo time de novo. Ah, eu joguei primeiro, show. Tô sato que jogar primeiro. Isso é, hipnos mais rápido que a Femmes, que é uma coisa que não deveria acontecer, é o Tune. Embora se eu vier com o time da Shaolin aqui... Poderia flopar o Wicked Divino e o Miro Divino dele, né? Está curando tudo aí, cara. Ah, deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar aqui Esse aqui não vai servir pra nada É só pra dar o ataque em área mesmo Só pra colocar no Milo aqui, senão ele vai ficar curando demais Com o ataque dele Olha o Wes aí Dando fauna Obrigadão Wes, seja bem-vindo Se tiver de boa, cheguei no chat Pra gente trocar uma ideia O meu ícone está curando 15k Vamos ver quantos Que ele vai bater aí com o ícone divino Ah, gente, 17k Então tá bacana pra caramba Toma um beijinho aí Ainda tem o meu roubo de vida, né Então fechou aí o ícone Demais, é o que mais uso atualmente Quer dizer, eu só tô usando o outro controle E tá... Quase todos meus times Ó, vamos tentar eliminar a tênis aqui Ó, vamos tentar eliminar a tênis aqui Ó, vamos localizar o ícone aqui Ó, vamos localizar o ícone aqui Vamos garantir aqui que o Kari que vai perecer, deixa eu pensar aqui, puxa um poder dado para o turno né, para o Mila ali, então vai ser punk, Ainda bem que eu tinha marcado o Hado com o Hado, senão eu não estava ferrado, mas aí você tem que explicar um pouquinho mais, mas aí eu nem sei do que está acontecendo aí, viu Ola. É, aqui panta com o punha, meu ícone, meu rolanda, agora é a minha vez, o que é que tem a vez ali do Kari, que é que ele não elimina meu Hado. Ah, vamos tentar eliminar esse carinha aqui, velho. É porque o... o Ik, ele ataca depois de... transformar, se não tem mais ninguém? Troca. Banei minha comandante. Vamos ver se eu consigo montar o Team Shiro Divino aqui. Eu sou o Milo Divino, o Shun, cadê o Milo Divino, tá ali o Milo, tá ali o Shun, cadê o outro Shun? O Shun e Pandora, a Pandora aqui. O meu irmão Divino, eu sou o Hado, o Hada, o Hado, a Pandora. O time da Jafrodite, o que é que ele faz comandante? Não, acho que o lugar poderia ser aqui Marcos. Não, no finalzinho. No finalzinho. Aqui, eu acho que... Será que vai rolar uma caça mesmo? Beleza que eu estou imune a chata mesmo, nessa build aqui. O Iki de Vilno dele está rapidas. Quer dizer, a minha build está meio lenta, então não é muita referência. Vamos ver o que ele vai querer bater aqui. Tô bem que ele põe no meu carinha vida. Ai sei, a gente neutraliza o dano. Vamos esconder aqui também, esconder as dúvidas. Vamos colocar aqui na Artene, só para colocar mesmo. Ah, mas que logo no chum, procura. Ah, deixa eu pensar se eu vou no... Acho que eu vou no... Perigo que eu já falo sobre as marcas da próxima vez, né? Caramba, que dano cabuloso que esse cara está causando em mim. Vamos lá, vamos lá. Tá muito dano aí. Será que eu estou silenciado? Agora fica complicado, hein? Juro lendo. Ah, o meu Milux perfeito também vai ficar um pouquinho complicado. Não, olha aqui que o Iki vai, o Iki só está no... No carinha, velho. Quem ferra o Iki? Pô, 51 mil, velho. Que loucura. A gente vai contar que vai lá e vai dar um toleta, né? A Agri! 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 Pai Ra! A Agri! A Agri! A Agri! A Agri! Tô realizando todo o meu time! Tá demorando pra eliminar essa galera, cara! Ah, deixa eu pensar aqui... Cura... Só aquele CB off meta, né? Aqui foi embora, né, o Shiryu? Foi embora, né? Pô, o Wicked Vino me espancou, velho! Música Música